Bom dia a todos, bem-vindos a mais um curso, pelo Movimento Todos pela Construção. Eu sou a Glécia, engenheira da ABCP, Associação de Cimento Porto. Esse movimento, hoje a gente está chegando ao curso 99, é um movimento que está levando 100 cursos aí, com a participação de diversos profissionais do Brasil. Hoje, convido aqui o Paulo Grossi, né, para a gente debater um pouco sobre a especificação do piso intertravado, um dos sistemas que tem sido muito utilizado pelas cidades. Paulo é consultor técnico da Bloco Brasil, há 40 anos de mercado de artefatos de concreto, com passagem pelas principais indústrias do país. Na ABCP, foi gerente nacional do projeto de desenvolvimento de mercado de blocos de concreto e pavimentos intertravados. Paulo, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Bom dia a todos. Está me ouvindo, Glécia? Sim. Pode ir um pouco mais para trás na câmera. Ok. Aí. Bom dia a todos. Mais uma vez, um prazer estar aqui nesse projeto. Um projeto que, quando foi anunciado, eu achei bastante ambicioso, aí, do número previsto, aí, de 100 palestras. Tive a honra de participar da 51ª e agora, praticamente, fechando aí o evento com algum outro curso. Parabenizando aí vocês, né, por terem conseguido esse objetivo. Agradecer aí a BCP, o SEBRAE, o SNIC, o ControLiga e a EtoSoluções. E, mais uma vez, poder tentar contribuir com alguma informação aqui para todos que estejam aí nos assistindo, Glécia. Então, é com você aí. Tá bom, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Bom, na verdade, no dia de hoje, eu preparei uma apresentação um pouco diferente. Na verdade, a gente vai estar mostrando aqui, antes de falar das especificações, a gente precisa falar um pouco do fim que se destina, né? Não adianta a gente ter só o hábito de falar de uma característica do produto. E se você não lembrar para que ele foi feito, para que ele foi produzido. Então, dentro dessa apresentação, que também não tem o objetivo de formar nenhum técnico de laboratório, nenhum especialista em produção, a gente vai passar informações necessárias para a condução desse trabalho. Então, a gente vai começar falando sobre a utilização, que para alguns pode ser repetitivo, até por conta de... A gente está falando da pavimentação e não só do piso. E depois nós vamos falar, aí sim, sobre a norma, dos requisitos, quais são os ensaios, como comprar, né? Porque vai estar muito vinculado a isso. E também como aceitar esse material que acabou sendo comprado. Então, dentro dessa linha, nós vamos começar, então, falando da definição do pavimento. Então, nós estamos falando de peças, nós vamos falar de peças pré-fabricadas, obviamente, que são assentadas sobre uma camada de areia e têm a necessidade de ter um travamento lateral. Essas peças, e a gente começa já a falar do porquê dos requisitos desse material, eles vão ter que ter uma resistência a esforços. Eles vão ter que resistir a esses esforços. Então, esse intertravamento, ele vai garantir que não exista esse deslocamento, seja vertical, horizontal, rotação ou de giração das peças. E o intertravamento, como a gente sempre reforça, ele vai estar garantido principalmente por conta das contenções. Não é isso? Então, dentro disso, a gente pode observar aí de novo, só que com um foco diferente, onde a gente está colocando a peça de concreto fazendo parte dessa camada, dessa estrutura de pavimento. Então, nós estamos falando de um pavimento flexível, que é uma estrutura composta aí, como essa sessão nos mostra, com uma subbase, uma base, uma camada de assentamento, as peças em si, que é o que nós vamos falar, rejuntadas e com os travamentos laterais. Essa é a ideia da gente estar mostrando, reforçando, para poder entender depois o real motivo dessas especificações. Essa imagem, num curso... Opa, apresentação... Saiu. Voltou. Então, num curso de execução, por exemplo, ela tem uma finalidade. Nesse caso, eu estou reforçando que essa carga que está sendo aplicada na superfície do pavimento, que vai ser transferida lá para o subleito, passando pela base, subbase, camada de assentamento, lembrando que essa carga está sendo aplicada na superfície e, mais uma vez, por esse motivo, essa peça de concreto tem que ter uma capacidade para suportar essa carga. Então, esse é o alinhamento que a gente tem que reforçar, porque fica muito mais fácil você entender, às vezes, um requisito que você tem na norma e esse requisito é discutível. Então, é muito comum você ter pessoas questionando essas... Seja dimensional, seja resistência, seja absorção, e você esquece que você não está falando simplesmente da peça. A peça é que está sendo contemplada na norma, mas a utilização dela é que vai levar a essas necessidades. Então, esse é o grande diferencial. Fechando essa parte, que é onde a gente coloca já o pavimento como um todo, sendo utilizado, mostrando aí esse esquemático de todos os esforços que essas peças vão sofrer, esse pavimento vai sofrer, e que é o que vai dar, na verdade, a homogeneidade e flexibilidade desse pavimento para suportar as cargas. Então, pode ficar estranho essa primeira parte, mas isso é muito importante, porque a gente sabe que ao final da apresentação, quando você tiver as perguntas, muitas das perguntas, elas vão estar relacionadas a essa parte da apresentação, porque você não pode ver a peça simplesmente isolada da utilização final. Então, dentro disso, agora partindo para essa questão das especificações, a gente vai estar baseado aqui na NBR 9781, que é de 2013, e ela trata especificamente das peças de concreto para pavimentação. Então, é exatamente em cima disso que a gente vai estar trabalhando. Uma outra parte que eu também coloquei no início, que a gente não vai tratar especificamente, porque isso aqui daria outro curso, como eu falei para a Glessia agora há pouco, se tivesse tempo, a gente passaria aqui o fim de semana, que é um assunto que eu realmente gosto muito, muito o que se conversar. Mas, eu coloquei essa tela que antecede aí os requisitos, justamente para que a gente possa definir que esse componente, essa peça, é óbvio que ela é feita de concreto, esse concreto é um concreto seco, uma consistência seca, ele é produzido a base, a sua composição, cimento, agregado, água, aditivos, e podendo ter os pigmentos aí para dar uma cor ao concreto, e elas são feitas em equipamentos de vibroprensagem. Então, isso é o princípio básico dessa produção. Então, o controle da umidade, o controle granulométrico, para poder você ter a melhor consistência, o melhor fechamento desse concreto, na hora da produção, que vai te dar uma série de características dessa peça, e que vão garantir que ela tem as especificações de normas. Então, algumas observações são importantes, e a gente vai voltar a falar nela a partir do momento em que eu estiver falando de determinado requisito, que é esse concreto, quando você fala em granulometria, em compactação, em umidade ideal, porque você tem que fazer essa peça o mais compacto possível. Ela tem que ter o menor número de vazios. Nós temos que buscar uma peça com uma densidade alta. À medida em que você produz uma peça dessa, numa densidade entre 2.200 e 2.300 quilos por metro cúbico, você vai conseguir resolver uma série de problemas que você poderia ter na hora dos ensaios. Então, uma peça bem, com uma curva granulométrica bem elaborada, com um consumo de cimento bem calculado, você consegue resolver essas questões. Então, nós temos aqui, na verdade, alguns... Opa! Opa! Ela define, nós estamos falando em quatro tipos. Esses tipos, eles definem uma série de situações. Então, por exemplo, o formato tipo 1 é o formato sempre numa formatação retângulo, de um retângulo, que pode ser o piso retângulo, e o tipo onda, que é o de baixo, mas sempre dentro dessa configuração geométrica de um retângulo. Esse formato é o mais utilizado e é o que consegue, nos permite, a configuração de várias formas de assentamento. Essas imagens, elas foram retiradas da norma e a gente aproveita para mostrar o posicionamento de onde essas medidas, quando a gente for falar de dimensionamento, no requisito dimensional da peça, por onde essas peças devem ter feito as suas medições. Então, esse é o formato tipo 1. Nós temos também o... Opa! Nós temos também o formato tipo 2, que também mostrando onde essas medidas devem ser tiradas. E já são peças que não permitem mudança no formato de assentamento, na forma de assentamento. Então, no tipo 1, você consegue fazer espinha de peixe, uma série deles. Esses aqui, você já não consegue fazer. O tipo 3 já são peças um pouco maiores, tá? Então, você tem, além da impossibilidade de ter formas diferentes de assentamento, você também começa a ter algumas limitações com relação ao tipo de obra que você vai poder utilizar essas peças. Esse tipo 4 são peças que, em muitos casos, você tem o que a gente chama de juntas falsas, né? Você tem uma peça única. Na verdade, aqui você tem uma única peça e esse espaço que tem aqui, ele é falso. Você tem o formato, a peça inteira é nesse formato. Então, esse tipo também não te permite fazer grandes mudanças. Ele é assentado de uma única forma. nós temos também aqui, aí dentro desses formatos, nós vamos falar, então, começar a falar dos requisitos aí, que seria a questão das tolerâncias. Então, dessa imagem, a gente consegue observar que a norma, ela nos limita algumas dimensões. Então, com relação ao comprimento da peça, nós podemos observar aí que a dimensão máxima seria de 250 milímetros, sempre com uma tolerância de mais ou menos 3. Essa tolerância, ela vale tanto para o comprimento quanto para a largura e altura, a espessura da peça. Nós temos lá um mínimo dessa largura em 97 milímetros e a gente vai falar um pouquinho depois sobre isso, por que que ele tem essa dimensão menor. E dentro da norma, nós temos algumas medidas, como é que elas são consideradas, como elas são chamadas. Então, nós temos aí a medida nominal, a medida real, que é aquela que efetivamente você vai verificar, no caso do ensaio, e você tem uma medida chamada coordenação. Essa medida de coordenação, ela, na verdade, ela já incorpora a dimensão da peça, o espaçador, que é efetivamente aquilo que você vai colocar no chão. É aí que vai definir a quantidade de peças que você vai utilizar por metro quadrado. É importante a gente lembrar que nessa questão da unidade, a norma também define a unidade de comercialização. para as peças de concreto para pavimentação, a unidade de comercialização é metro quadrado. Não se vende por peça, é metro quadrado. Uma outra observação importante que tem aí é o índice de forma. Esse índice de forma é uma relação que a gente tem entre o comprimento da peça e a sua espessura. E a norma define que esse índice de forma tem que ser menor ou igual a 4. Então, isso é uma outra definição que a gente tem na norma. Dentro dessas desses limites, eu falei dos 97 milímetros, nós vamos ver um pouquinho à frente que na condição de ensaio, nós vamos ter aí um disco que é apoiado na peça para poder fazer o carregamento e conseguir a resistência à compressão e a gente então vai ter esse disco tem 85 milímetros. Então, dentro desses 85 milímetros, você não pode ter uma peça com dimensão inferior a 97 milímetros. A próxima que a gente vai estar colocando aqui são essas definições também com relação às arestas e os chanfros. A norma é bem clara em dizer que essas arestas têm que estar muito bem definidas, seja essa aresta que faz a ligação entre a face e a superfície como a entre as faces. Então, essa aresta tem que estar perfeita. A condição dos chanfros, os chanfros eles têm aí também uma limitação de dimensão, eles podem variar entre 3 e 6 milímetros, entre 3 a 6 milímetros, tá? Esse chanfro em algumas situações especiais ele pode ser eliminado, ou seja, a produção pode acontecer sem esse chanfro. Mas um detalhe que é importante é que o espaçador que existe nas peças esse é obrigatório, tá? Uma outra condição aqui é esse ângulo, esse ângulo de 90 graus que a peça tem que ter em relação ao superfície. Então, essas especificações com relação às dimensões elas são muito importantes na questão dos ensaios e principalmente no momento da recepção desse material. isso é muito importante. E só voltando a falar do espaçador, a norma de execução ela define lá que o espaçamento entre as peças deve girar em torno de 2 a 5 milímetros e é nela que se baseia para você poder ter a espessura desse espaçador como uma pavimentação normal. Nós não estamos aqui falando de peças com espaçador aumentado. Então, normalmente os fabricantes têm aí em torno de 2,5 a 3 milímetros nesse espaçador. Vamos lá. Vou pular palestra. Aqui, eu coloquei para dar uma reforçada na questão do índice de forma porque isso é uma coisa que também vai, é muito provável que é o final da apresentação. A gente tem aqui algumas perguntas relacionadas à espessura de peças, então isso é bom a gente frisar aqui para poder até facilitar a resposta lá no final. Então, aqui a gente é colocando, como a Norma falava, ela dá um índice de forma menor ou igual a 4. Então, quando você coloca uma peça, por exemplo, que você tem um índice de forma maior do que 4, ela vai estar limitada à utilização, a determinadas utilizações. Então, esse formato retangular, que são o tipo 1, é o tipo que você vai conseguir atender a todos os tipos de solicitações. Então, o índice de forma é muito importante ser seguido por conta dessas situações. Ok? Falando um pouquinho agora sobre a questão do outro ensaio, porque no dimensional a gente tem lá a condição de passar, nós vamos ver depois na parte de amostragem, a gente vai falar um pouquinho mais sobre um pouquinho do trabalho de resistência à compressão. Nessa tela, a gente tem aqui uma imagem à esquerda, superior lá, da prensa, propriamente dita, então, ali fica fácil da gente observar que essa peça foi posicionada entre dois discos de 85 milímetros, e é justamente por isso que a peça tem que ter aquela dimensão mínima de 97. Então, existe uma tabela onde define as resistências, que é o que a gente vai estar buscando, então, ela define duas resistências, maior ou igual a 35 para tráfego de pedestres, veículos leves e veículos comerciais de linha. Então, entenda-se que todos os veículos que são permitidos passar numa estrada, esses que são encaixados nessa condição de veículos comerciais de linha. E 50 megapascal para veículos especiais. O que são esses veículos especiais? São veículos que numa situação normal não estariam autorizados a passar numa rodovia, ou em situações onde essa pavimentação, essas peças de concreto, elas vão estar sujeitas a um efeito de abrasão bastante acentuado. Isso a gente vê muito em portos e aeroportos onde você não só tem veículos que não, com capacidades que não são permitidas de andar numa estrada, mas também as cargas são apoiadas sobre a pavimentação. Então, você deixa de ter o contato de um pneu com a pavimentação, que é o caso dos contêineres, por exemplo. Então, você vai descer, isso tem um contato do concreto direto sobre a pavimentação e é por isso que você tem que ter aí uma resistência maior. Aqui tem uma nota, né, onde a gente coloca aqui dentro da norma que se você tiver que entregar uma peça com idade inferior a 28 dias, que é a data que normalmente se coloca aí como data para ensaio, que essa resistência tem que ter no mínimo 80% do FPK previsto. Isso por conta da instalação. Você vai manusear esse piso, você vai fazer o assentamento, transportar, fazer o assentamento, então ele tem que ter essa resistência pelo menos de 80% de resistência. Existem alguns cuidados, como eu disse, a questão do disco, nós temos aí uma velocidade de carregamento dessa prensa, a ideia aqui não é entrar nesses detalhes, porque nós estamos colocando em foco aqui a especificação para a peça. Então, aqui nós já falamos de dimensão, agora nós estamos falando de resistência e compressão. Então, todos esses cuidados a gente tem que tomar para conseguir atender a norma e ter uma peça que vai poder ser utilizado lá na nossa obra. Um outro ensaio é esse ensaio de absorção. Voltando aqui, nós temos a tabelinha novamente, que esse ensaio de absorção, falando rapidamente sobre ele, nós vamos ter aí três peças que nós vamos conectar desse lote, nós vamos fazer uma imersão como mostra ali na figura à esquerda superior por 24 horas, nós vamos deixar essas peças saturadas, nós vamos secar essa peça depois de 24 horas, fazer uma série de pesagens, depois nós vamos submeter essas peças a uma estufa a 110 graus aproximadamente e depois nós vamos fazer a pesagem desse material. E a relação que tem, existe uma fórmula que você tem entre o peso saturado e o peso seco é que vai te dar essa absorção. E a norma diz o seguinte, que a média dessa absorção ela tem que ser menor do que, menor ou igual a 6% e não pode ter nenhuma peça que tenha 7, maior que 7%, tá? A mensagem. então dentro dentro disso daí e voltando aquela imagem lá da produção nós temos aqui uma 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 condição de que se você não atinge aquela compactação, se você não consegue entrar naquela linha de ter uma peça com uma densidade entre 2.200 e 2.300 kg por metro cúbico, o que vai acontecer? isso significa que você tem vazios dentro da peça, dentro desse concreto. Exatamente esses vazios que vão te dar uma maior absorção, porque essa peça de uma forma exagerada e simbólica ela se transformaria numa esponja, então essa água ela vai conseguir penetrar nessa peça e é por isso que ao fazer uma boa produção que é um outro tema a ser explorado, se você não consegue ter uma boa granometria, um consumo de cimento adequado, a umidade ideal e não conseguir fazer uma vibroprestagem ao ponto de ter essa densidade, você tem os vazios. Entendo vazios, lembrando do ensaio anterior, você também não tendo aquela densidade, é muito provável que você também não consiga atingir a resistência desejada. aqui a gente tem uma imagem que caracteriza bastante uma imaginando aí uma pavimentação que foi submetida aí a molhou a pavimentação, choveu, não importa, então toda ela teve uma mesma quantidade de água colocada sobre a superfície. Quando você começa a ter o sol, você tem exatamente o que? As peças que estão mais compactas, elas vão secar mais rapidamente, por quê? Porque você não tem uma quantidade de água muito menor dentro delas. Essas peças que estão mais úmidas, significa que com certeza elas têm uma quantidade de vazios maior. Então aqui, fazendo uma relação da necessidade do ensaio, por que você tem o ensaio? Esse ensaio, voltando lá a origem da nossa conversa, eles têm um objetivo, eles têm uma finalidade. Então você tem uma situação dessa que vai efetivamente prejudicar a sua pavimentação. Um outro ensaio que também é contemplado na norma, esse ensaio é o ensaio de resistência à abrasão. Da mesma forma, ele tem aqui uma tabela onde ele coloca que após a peça ser submetida a esse ensaio, que você tem aqui que atender essa cavidade para o tráfego de pedestres, veículos leves, deve ser menor ou igual a 23, e para aqueles veículos especiais, fazendo aquela relação lá dos 50 megapascal, não pode ser maior do que 20. Esse ensaio é um ensaio um pouco mais, eu não vou falar complicado, mas um pouco mais complexo, até pela dificuldade desse tipo de aparelho em laboratórios pelo Brasil. E por conta disso, esse ensaio, ele é um ensaio facultativo, é um ensaio que pode ser exigido pelo especificador, mas não é, ele está contemplado na norma, mas ele é um ensaio facultativo. Independente disso, falando rapidamente dele, são peças, três peças que você vai submeter ao ensaio, você tem aí um funil onde você vai colocar o material abrasivo, e esse material, e ele vai ser, tem um disco de 200 milímetros ali, que é a esquerda, e esse material vai passando entre o disco e a peça, e você vai, tendo um desgaste desse material, e aí justamente na forma de você medir esse desgaste, essa cavidade que é formada pelo desgaste, é que você vai definir se ele está atendendo ou não a essa resistência à abrasão. Normalmente, esse ensaio não é solicitado, não é solicitado. Então, o que se tinha antes desse ensaio ser contemplado na norma, é que a própria resistência de 50 megapascal, quando você tinha já, já era sabedor de que esse pavimento seria submetido a uma, a uma ação de abrasão acentuada, então essa resistência elevada já era uma situação que garantiria aí a resistência à abrasão dessa peça. Também mostrando aqui uma imagem, só para você ter uma ideia, uma peça que foi confeccionada sem seguir aqueles cuidados de compactação, de geometria, de umidade, de conhecimento, e essa condição começa a a se desgarrar o que acontece aí numa situação de baixa resistência à abrasão. Eu estou falando aqui sobre a amostragem, só para a gente poder fechar essa parte. na questão da amostragem, o que a gente tem? A primeira é a definição do lote, então quando a gente fala em lote, para eu poder pegar essas peças aqui, eu vou pegar seis peças para fazer o ensaio de expressão visual, avaliação dimensional, três para absorção, seis para resistência à compressão e três para resistência à abrasão, lembrando que esse ensaio é facultativo. nós temos que colocar que esse lote, esse lote para esse número de peças é um lote básico de 300 metros quadrados de produção, lembrando que a cada 50 metros quadrados mais de produção, você vai coletar mais uma peça, então esse número é um número obviamente que vai definir aí a questão de uma produção de 300 metros e a produção é considerada, o que é uma produção? Um lote, é um lote de mesmas características de produto e de condições de fabricação e limitado à produção de um dia, mesmo que você tenha o mesmo equipamento, o mesmo traço, todas as características iguais, o outro dia é outro lote, então não tem como você misturar lotes de dias diferentes. Aqui tem uma observação importante que essas peças que são conectadas para a extensão visual e para a avaliação dimensional, essas peças podem ser as mesmas peças que serão submetidas à resistência à compressão, porque elas não vão sofrer nenhum dano durante essa avaliação visual e do dimensional. depois disso a gente já começa nessa questão dessa inspeção visual que também tem muito a ver com a recepção desse material. Então, na hora da inspeção, a gente coloca aqui uma série de pontos que tem que ser observados, obviamente, dentro daquilo que está sendo recebido na obra. Então, essas peças não podem ter defeitos, por exemplo, que prejudiquem, que vão prejudicar o próprio assentamento, a própria estrutura da peça, a estética. Então, elas têm que ser homogêneas, as arestas delas têm que ser vivas, os ângulos retos, sem rebarbas, sem defeitos, e existe uma possibilidade de ter uma pequena variação de tonalidade pelo próprio processo de produção. Então, isso é o que a gente tem que avaliar. Essas, resumidamente, quando a gente fala em recepção ou em compra, que vai anteceder a recepção, obviamente, é muito complicado você falar assim, o que eu preciso ter de requisito para poder colocar na minha licitação. Na verdade, é você fazer, só você colocar o tipo de material que você precisa e o fim se destina e colocar que ele tem que atender à norma. Então, às vezes, existem alguns questionamentos, mas o que são os requisitos mínimos? Você não pode colocar como requisitos mínimos, nós temos que colocar que essas peças, elas têm que atender a norma, é isso. Então, eu não posso falar assim, eu vou atender a resistência, mas eu não vou atender o dimensional, não existe essa possibilidade. Então, dentro disso, numa especificação, a ideia foi colocar para vocês todos esses requisitos gerais e específicos da peça em si, para que uma licitação, seja ela de uma prefeitura ou uma compra dentro de uma área de suprimentos de uma construtora ou a própria pessoa, uma pessoa física, ela tem que ter a informação de que esse material tem que atender às normas. Nós temos, para encerrar, eu queria colocar aqui que dentro de tudo isso, a importância que a gente tem num trabalho que é feito, que a gente chama de sistema unificado da qualidade. Então, esse tripé é um tripé muito importante, onde a gente trata aí a Bloco Brasil, que agrega todos os fabricantes de blocos de concreto para alvenaria e peças de concreto para pavimentação, a BCP e o PSQ. Nesse caso aqui, nós temos o Sinacrocin, Simprocin, que cuidam dessa parte do Programa Setorial de Qualidade e a BCP fazendo toda essa questão de acompanhamento direto nos fabricantes. Dentro da própria norma, só para vocês terem uma ideia da importância desse sistema unificado de qualidade, a própria norma, ela permite que uma empresa que tenha esse centro de qualidade da BCP, um programa setorial de qualidade, que ela pode, que a construtora pode, a prefeitura pode aceitar o produto e os ensaios dela, porque ela é qualificada por empresas que são acreditadas. Uma empresa que não possui o centro de qualidade, não possui o programa setorial de qualidade, aí obviamente que a construtora vai exigir, a prefeitura deve exigir os ensaios comprobatórios para que a peça, o produto seja aceito ou não. Então, na verdade, isso tudo serve para, como está escrito aí, contribuir para a imagem positiva do sistema construtivo. Em muitas situações, o sistema construtivo, ele é colocado em xeque, ele é taxado de um sistema que não funciona justamente porque a compra foi realizada indevidamente. Então, uma peça que não tem dimensional garantida, não tem resistência, não tem absorção adequada, fatalmente o sucesso vai ser, não vai ser alcançado. E aí você compromete. Então, essa é a importância de você garantir o sistema construtivo, garantir as peças com a qualidade. Era isso que eu, não que eu tinha para falar, mas o que eu me propus a falar dentro desse espaço, obviamente que agora a gente vai abrir aí para perguntas, a Glécia deve entrar aí para me bombardear, eu tenho, eu tenho, eu não sei se eu fico feliz ou fico triste quando a Glécia faz essa mediação, porque eu sei que ela já vem cheia de perguntas, cheia de coisa eu já conheço e pelas dificuldades que a gente tem, como eu já fui parceiro dela aí nessas andanças aí de licitações em prefeitura e a gente sabe que o negócio é complicado. Então, maneira, dona Glécia, vamos lá. Bom, vou ser boazinha, Paulo. Obrigado. A gente sabe que o pavimento intertravado aumentou muito aí nos últimos anos, e a gente tem feito esse trabalho em parceria com a Bloco Brasil, tem divulgação do sistema, mas ainda a gente ainda percebe ainda que o pavimento asfáltico ainda é muito utilizado nas cidades, né? Então, como que você vê e a, como que a gente consegue evoluir esse mercado para o uso do intertravado e por que que não é utilizado já que o intertravado tem todas as questões aí de umas vantagens ambientais, de durabilidade, por que que ele ainda não é empregado em grande escala nas cidades? Olha, é uma pergunta assim, a gente sabe a resposta, a resposta parece ser fácil, mas é muito difícil da gente colocar isso para fora, né? Todas essas andanças que a gente já teve por aí, sendo ABCP ou estando em alguma, fazendo algum trabalho específico em fábrica, em grandes fábricas que eu trabalhei, em muitas, muitas situações, é pura falta de vontade, tá? Porque em todas as situações, seja por intermédio de uma entidade, seja ABCP ou Bloco Brasil, coloca tudo à disposição dessa, você coloca todas as informações, você oferece treinamento, você oferece instruções para uma possível empresa que tem lá, o mercado hoje atende o Brasil inteiro com fábricas qualificadas, então, na grande maioria das vezes, é pura falta de vontade, é você continuar naquele, naquela situação de conforto, zona de conforto, tá? Porque não tem como, é muito fácil você mostrar desde a parte de estrutura, de dimensionamento, o projeto, a parte estética, temperatura, que diminui, iluminação que diminui, a questão da própria permeabilidade, que você, querendo ou não, você tem uma parcela de, não comparando com os pisos permeáveis, mas você sabe que o bloco sempre passa para o solo, então, esse trabalho é um trabalho complicado por conta disso, porque você não está brigando com uma técnica, você não está brigando comparando projetos, então, esse é um trabalho de formiguinha que cada, cada, a gente não tem braços para chegar em todos os lugares, que é um trabalho que deve ser feito com o nosso apoio, com o apoio da Bloco Brasil e da BCP, pelos próprios fabricantes, os fabricantes, eles vão ser os nossos braços que vão conseguir abraçar esse Brasilzão aí inteiro, porque isso, na grande maioria das vezes, é falta de vontade. Aqui, uma pergunta é o que a gente estava comentando ontem, sobre o bloco de bicamada, então, aqui ele está se referindo aos blocos que tem a camada externa para acabamento mais lixo, se isso é permitido. É permitido, a dupla capa não está alterando em nada a configuração da peça, o que acontece aí eu vou reforçar aquilo que eu, a forma que eu terminei a apresentação. Tudo pode, desde que seja bem feito, dentro dessa condição, a dupla capa, se ela for feita da forma que deve ser feita, ou seja, uma camada reduzida, onde você tem um concreto mais fino, porém mais nobre, porque ele vai ter, ele não vai ter agregado os graúdos e ele vai ter que resistir às mesmas condições. A peça vai ser colocada na prensa para ensaio de resistência à compressão, vai ensaiar a absorção e abrasão e tudo mais. Então, essa peça, se ela é feita com essa segunda camada, dupla camada, obedecendo um critério de qualidade, um critério técnico, que é uma, normalmente o pessoal usa um quarto, o consumo de cimento é maior ali, justamente para você compensar um concreto que tem mais finos, obviamente você não vai poder fazer com o mesmo consumo de cimento que você fez na parte de baixo. Então, ele pode ser feito sim. Agora, de novo, se você imaginar que alguém compra uma máquina lá porque viu na internet e ela ah, mas a minha máquina faz dupla capa. Tudo bem, mas exatamente você sabe fazer. Então, se você fizer como deve ser feito, não tem problema algum, nenhum, mesmo que a dupla capa não tenha pigmentação, como eu te falei ontem. Existem casos que você faz a dupla capa com a mesma cor, só que você tem um acabamento superficial diferente. É isso. Aí, apareceu aqui a pergunta que a gente também comentou ontem, é sobre o bloco de 4 centímetros. Então, assim, ele está perguntando se eu posso usar o piso de 4 centímetros em praças ou calçadas, mesmo tendo a resistência de 35 MPa, como é que é essa questão do bloco de 4 centímetros que a gente sabe que é uma realidade, principalmente em calçadas. Então, o que acontece nessa situação? A primeira coisa que a gente tem que levar em consideração não é se passa ou se não passa. Existe uma norma, existe uma norma, a 9781, que define como menor a espessura 60 milímetros. Então, vamos começar por aí. Então, não pode usar porque a norma não permite. Um piso de 4 centímetros, ele está não está atendendo a norma. Mas, para tentar mais uma vez convencer as pessoas que não se conformam com essa condição, levando em consideração que é para pedestre, é para isso, é para aquilo outro. Em alguns países, não é o caso aqui do Brasil, esse ensaio não é feito mais na resistência à compressão. Ele é feito com tração na flexão. E isso, e isso vai, se tivesse esse ensaio aqui, você já mostraria de maneira muito fácil que essa peça não resiste. Independente de você ter os 35 mega pascal numa peça de 4 centímetros, que me perdoem quem se achar compreendido, mas quem se propõe a fazer uma peça de 4 centímetros não está preocupado em fazer 35 mega pascal. Nos ensaios que eu cheguei a fazer, isso não chega perto. E aí, a gente entra num outro parâmetro que já está descrito na norma também, que é o índice de forma. Então, eu não vou conseguir fazer, mesmo que hoje a norma vá lá, vamos botar lá uns 4 centímetros. Ele vai ter que mexer no índice de forma. Você não conseguiria fazer com que essa peça passasse no ensaio de tração na flexão com essa esbelteza, uma peça de 20 centímetros por 10 com 4 centímetros de altura. Então, o índice de forma é um outro fator que impede a utilização disso. Então, a gente não tem o poder de nós, como Bloco Brasil, como ABCP, você não tem o poder de polícia ir lá e prender o cara porque ele está usando um piso de 4 centímetros, porque ele está fora da norma. Eu não estou dizendo que se um dia tiver algum trabalho, algum estudo que vá colocar isso na norma, aí é outra história. Vão existir 200 limitações. Pode isso, pode aquilo, não pode aquilo, o ensaio muda, não muda. Então, hoje é isso. Não dá para fazer metade. Aí eu posso, é a mesma coisa de falar assim, eu posso atender a dimensional e não atender a resistência, porque vai passar a sua pedestre e não precisa ser 35 megapascal. Não é isso. São outros fatores intrínsecos, como o próprio desgaste. Aí, outra pergunta, assim, que eu sempre sou questionada quando dou o curso, que existe o conceito que o bloco bom é aquele bonitinho, perfeito, que a gente chama o bumbum de nenê, né? Que é o, as pessoas adoram aquele bloco, principalmente quando é para piso de calçada, né? Mas a gente sabe que a maioria do bloco, quando tem esse aspecto, ele é produzido de forma dormida, né? Então, como é que a gente vê isso? É, aí a gente vai entrar de novo nas características. Essas peças de concreto são peças pré-fabricadas em processo de vibropensagem. em concreto seco, lembra daquela tela que eu tinha colocado lá. Esses outros processos de fabricação, que é o dormido, virado, coisa do gênero, eles normalmente trabalham com formas plásticas, ou formas metálicas, silicone, seja lá o que for, e eles trabalham com outro tipo de concreto, é o concreto convencional, tá? Então, se você quiser produzir duas mil peças no dia, você vai ter que ter duas mil formas, tá? E aí, obviamente, que muda tudo, muda tudo, porque você tem uma condição, nem estou dizendo aqui se você vai atingir ou não a resistência, mas aí a gente entra numa outra condição, já que você falou botando aí no quatro centímetros, coisa do gênero, o cara vai fazer um concreto numa betoneira sem controle algum, vai ter um concreto muito fácil de adensar, porque ele vai botar isso aí dentro de uma forma, vai meter em cima de uma mesa vibratória, isso se ele não der só umas batidinhas lá no chão, então você vai ter um aspecto bonito, eu não vou falar melhor, bonito, lisinho, que tem uma série de outros problemas, né? Aí você tem uma série, como você autorizar colocar um piso cerâmico numa calçada no dia de chuva, seja para o pedestre escorregar, seja para o carro patinar, para ele não ter aderência no caso de uma frenagem, então, são considerações, e desgaste, eu não vou nem entrar numérico, porque se você colocar uma peça dessa para fazer ensaio de abrasão, vai ser uma coisa do outro mundo, porque essa quantidade de filmes que você tem na superfície, ela tem um desgaste muito acentuado, então, não se trata desse assunto porque não é contemplado, sem contar que nós colocamos aí também na norma que a peça tem que ter 90 graus com relação na superfície, normalmente essas formas de plástico ou metálicas, elas têm um ângulo de saída que a gente chama, elas têm que ter um ângulo, senão você não consegue desformar, você vai jogar a forma fora no outro dia, então, são coisas muito complicadas de você entender o que é bom, o que é melhor, isso é muito subjetivo, qual a norma que você vai atender? Tem que atender essa norma, e não está contemplado. Lembrando que esse ângulo também vai, lá na execução vai prejudicar, não é? No caso da, por isso mesmo, quando a norma uma remete à outra, a norma de execução, quando você fala no 9781 que remete para 15953, uma fala assim, o espaçador é obrigatório, veja lá na norma de execução qual que é o limite, então, está dizendo lá que é de 3 a 5, só que se você tem um ângulo de saída da desforma, você tem, corre o risco de você encostar a peça embaixo e em cima ter uma junta extremamente larga, né? E mesmo na questão da transferência de carga, o ideal é que você tenha paredes paralelas e não paredes em formato de cunha, que seja para cima ou seja para baixo, você tem uma tendência de sair, né? Sim. Aí, outra questão também é o uso do chanfro sem chanfro, se é permitido usar a peça sem chanfro em ciclovias. É, a norma ela dá essa alternativa de você em situações especiais você não fazer a peça com chanfro. É óbvio que aí tem um outro problema de produção, porque você conseguir uma aresta perfeita na questão face lateral sem o chanfro você vai depender de equipamentos mais precisos de formas zero gasto porque senão você acaba tendo essa aresta prejudicada. Mas como disse, se é uma situação especial você tem que ter um cuidado especial na sua produção. Não que não seja possível, mas os cuidados são especiais. Em relação à coloração dos pisos, qual que é a sua orientação em relação aos pigmentos? Vamos lá. Bom, o pigmento é uma outra situação que ela encaixa bem mais no tema de um curso de produção, mas é importante comentar isso. mas eu sei que é um problema. De novo, nós temos aí o pigmento quando ele é colocado na sua mistura ele tem que ter o mesmo critério, ou seja, ele tem que ter uma conta que deve ser feita para você poder colocar aquele material com critérios. Então o próprio fabricante vai especificar qual que é o percentual que você coloca em relação ao cimento que você está utilizando, ele por ser fino ele vai mexer um pouquinho nessa danometria do material. Então a quantidade, o percentual limite que você pode colocar tem que ser tratado com cuidado na produção. De novo, seja na dupla capa, seja se eu posso usar esse material ou aquele material, tudo isso tem que ser muito bem cuidado na produção. Primeira recomendação que se faz é que o pigmento tenha qualidade. Então muitas vezes você consegue atingir uma nuance de cor assim, eu não sei exatamente, uma cor mais forte. Vou dar um exemplo aqui, você vai pegar o grafite, o cara põe na licitação que ele quer um piso preto, piso preto ele não vai ter, ele vai ter uma peça um grafite escuro tranquilo, mas ele não vai conseguir. Aí ele vai e ele compra um pigmento orgânico e aí esse pigmento orgânico eu nem sei se dizer isso, é um tal de negro de fumo que você colocava a peça fica muito escura só que depois de seis meses ela está na cor do concreto porque a base que você tem de utilização dos pigmentos é que ele seja inorgânico. Esse é o primeiro ponto. A outra é a própria marca. Então você tem pigmentos inorgânicos que a marca é duvidosa. Então você pode ter todos os cuidados de utilização de percentual correta em relação ao consumo de cimento todos os cuidados da umidade e você ter a perda dessa cor de uma velocidade muito acentuada. Então são cuidados que você tem que ter primeiro na origem desse material na compra quem é o seu fornecedor. As grandes empresas elas têm qualidade elas têm que zelar pela qualidade delas e aí às vezes é um diferencial de novo aquela história ah mas o piso de quatro centímetros é mais barato que de seis nem sempre se você fizer uma relação lá você pode estar pagando mais do que eu devia e o pigmento é a mesma coisa então ele vai para um não vou falar um pigmento de outros países aí que você pode ter uma surpresa ah mas eu pago mais barato você vai pagar caro depois para substituir existe obviamente uma perda de tonalidade ao longo do tempo mas ela não é nada comparada com o que acontece se você utilizar um pigmento orgânico que te dá um resultado inicial muito mais efetivo mas que a curtíssimo prazo você perde essa tonalidade aqui tem algumas perguntas sobre o pavimento drenante quais seria a especificação a gente sabe que são normas diferentes acho que vale só mencionar a norma é assim dentro dessa linha existe uma norma específica eu pode pular não a pergunta porque assim não é o caso porque a gente vai entrar em outras sim eu acho que a gente só pode citar a norma que ensinou isso então assim dentro dessa linha dentro dessa linha nós temos que pensar que esse produto também tem os seus requisitos as suas especificações então eu peço desculpas mas assim tem da mesma forma que a gente não entrou a fundo na produção nós estamos falando de uma outra norma você vê que eu mencionei a norma de execução porque ela remete em determinados requisitos gerais aí ela remete a uma outra uma define a espessura de junta e a outra fala bom então o meu espaçador tem que estar aqui dentro desse limite mas aí nesse caso acho que fica uma próxima oportunidade um bom tema para a próxima sim com certeza só para a gente finalizar você tem aí alguma dica alguma coisa assim quando a gente está lá na obra a gente vai receber um bloco visualmente o que eu posso identificar para prestar atenção assim se eu entender sua pergunta assim se eu vou deixar de dormir a próxima noite então veja só dentro da produção só para a gente dentro da produção existem alguns ensaios que eu costumo implantar nas empresas que trabalhei ou que fiz consultoria que é como se fossem ensaios durante a produção para você evitar que você faça um lote inteiro ensaio e fala não deu então o ensaio de densidade que você pode fazer ali na peça você desconta a umidade que tem no próprio concreto vai embora na obra é a mesma coisa então levando em consideração que essas peças a própria norma ela define lá que as peças não podem chegar na obra com menos de 80% a maioria maioria das das empresas que estão associadas a bloco do Brasil maioria não assim 100% dessas empresas elas vão mandar esse material para a obra e você não vai ter problema desse tipo de preocupação que você está tendo mas vamos imaginar que por algum motivo por algum motivo mesmo que a obra tenha solicitado chegou esse material lá além do aspecto visual porque o aspecto visual ele não vai mudar certo eu estou imaginando que você está feliz com o que você está vendo as arestas estão bonitinhas o shampoo está maravilhoso a textura do bloco está bonita está homogênea mas você não tem certeza se ele vai atender existe um ensaio ensaio não um teste bastante empírico mas é assim é você bater uma peça na outra com os fundos e você tem que perceber um som metálico isso é fatal se tiver um somzinho não metálico puxando um som meio xoxo pode ter certeza que você não vai dormir não só aquela noite como outras também tá então são coisas que você esse da batida você passar a mão nas arestas pra ver se ela não está desagregando a própria descarga do material quando ela é manual você percebe peças triturando ou desgastando nos cantos então esse é o que dá pra fazer ali então se você sentir alguma dessas características já dá pra acender a luz amarela e pedir alguma alguma algum esclarecimento ao fornecedor exato a gente está aqui chegando o nosso final você quer dar um recado final é o 99 né agora a gente vai cumprir nossa meta no próximo horário é vamos finalizar dar o recado final aí Paulo mais alguma orientação na verdade não como orientação né mas assim usando até os questionamentos que você fez apesar de você falou que ia ser boazinha comigo e não foi mas vamos lá então o que a gente tem pra oferecer é muito né quando eu falo em ABCP quando eu falo em Bloco Brasil quando eu falo em Sinaproxim a gente tem muita muita coisa pra oferecer e o que a gente precisa fazer é levar essa informação pra quem precisa aliás a gente precisa levar essa informação pra quem não quer eu acho que esse é o grande é o grande desafio a gente tem que insistir muito nisso eu como eu colocarei esse esse ano eu comprei 40 anos no mercado e sempre foi assim sempre foi complicado mas crescemos muito muito quem trabalhou nesse tempo todo aí sabe do que eu tô falando hoje a penetração dessa pavimentação de prefeitura outro dia eu recebi algumas fotos do Mosquete da ABCP que também é outro viciado em ter travado brincando ele mandou 50 cidades que já colocaram isso aí só no interior de São Paulo então você percebe que é um trabalho de insistência porque o produto tem tecnologia tem resultado tem então a gente não pode existir e informação a gente tem de sobra então é isso esse trabalho de a gente continuar de mão dada a gente tocar isso pra frente porque cada vez vai ficar melhor é isso e agradecer mais uma vez né e eu apesar de eu saber que tem mais um aí né mas eu fiquei muito feliz em poder participar no meio com a palestra 51 e agora no finalzinho com a 99 e fico à disposição pra qualquer outra solicitação de vocês e parabéns pelo projeto Obrigada Paulo obrigada a todos participantes obrigada a Bloco Brasil né por ceder você aí pra mais um curso é gostaria de agradecer então a sua presença que acho que já fica o convite pra gente fazer uma ação aqui no Ceará acho que a gente por essa pandemia que todos nós estamos torcendo pra que isso passe logo e pode contar com a Bloco Brasil porque nós estaremos aonde tiver necessidade é sempre muito bom pra gente obrigado mais uma vez Obrigada então convido todos aí para as 13h30 a gente vai fazer o curso número 100 então a gente vai fazer um bate-papo aí como é que a gente conseguiu chegar aos 100 né então foi um movimento em rede contando com vários parceiros então uma iniciativa da BCP do SNIC da Eto Soluções Sebrae e ConstruLiga até o próximo obrigado Paulo um abração pra vocês também um abraço a todos obrigado